Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro 1, 3. Deus é maior do que imaginamos e mais magnífico do que pensamos. Nada está além de sua capacidade. Seja um problema a resolver, um casamento a reconciliar, uma lembrança a curar, uma consciência culpada a purificar ou um pecado a perdoar. Se Deus tem poder para criar e sustentar o universo, como você consegue achar que esse poder é insuficiente para a sua vida? Ele é mais do que capaz de sustentar seu casamento e seu ministério, sua fé e suas finanças, sua esperança e sua saúde. N. Grant Lotz